A pandemia da Covid-19 obrigou o país a reestruturar alguns serviços de forma que o combate possa ser melhor. E neste quadro que a Câmara Municipal da Praia, o município que é agora o epicentro da doença, decidiu também reorganizar o seu funcionamento mesmo após o estado de emergência com vista a evitar mais contaminações. Desde já, o Idil Praiense anuncia que o mercado do Sugupira vai passar a funcionar a partir desta terça-feira de forma gradual e com a implementação de algumas medidas restritivas. Um deshorar funcionamento de Câmara Municipal até sábado, que é muito importante para as pessoas. A audiência continua com alguma limitação, o Sugupira, que é mais problemático, essa retoma hoje também gradualmente. Alternativamente, com menos alguém, não está disponível de álcool em gel para as pessoas, que pode estar mais extente alguém, mais compradores dentro do mercado simultaneamente, o tempo de lotação tem que ser uma mínima e, portanto, segue a evolução de coisas ao longo do tempo. Mais ou menos uns 15 dias, não está valendo, a situação não está para estar. Se a situação é melhor, mais alegre também. Se pior, não tem que manter mesmo a situação. Pior coisa que pode acontecer, não é o caso do Sugupira, se tem um caso lá. Se tem um caso lá, a delegacia é a segurança, não é a fechar. Assim, não se tudo não está pior. Por isso, não tem que começar lentamente. Oscar Santos faz também uma avaliação da pandemia do coronavírus na cidade da praia e lança um olhar positivo com relação à massificação dos testes rápidos. A metade da situação é basicamente controlada, porque ainda bem que eu gosto de fazer testes rápidos. E para muitos bairros, para sempre, cerca de 5 mil testes. O que dizia que o teste te permite, se tem caso positivo através de testes rápidos, é por ser confirmado através do PCR e te permite isolar a pandemia rapidamente. Aquele que foi importante. A melhor medida é que tomar 10, então foi exatamente o alargamento de testes rápidos. A problemática das construções clandestinas na cidade da praia, que segundo Oscar Santos, aumentaram durante o estado de emergência, foi uma outra preocupação levada à presidência da República. Sobretudo durante o estado de emergência, no curso de 20 dias, um aumento de quase 80 barracas, que nunca tinha acontecido isso na cidade da praia. Normalmente é uma coisa pontual, de fato foi uma coisa explosiva. E num sítio onde não tem lá um plano que vai estar a ser aprovado brevemente. No Alto da Glória foram demolidas dezenas de barracas e quando questionado se não houve falhas de fiscalização, tendo em conta o aumento de construções clandestinas, Oscar Santos responde. Não, é que houve. A notificação foi sistemática. Tem pessoas que eu não reconheço e não trabalho com a associação que são dispostas a ser alojado. Eu não consigo alojar cinco famílias que são dispostas a beber. Mas pessoas que aproveitam também foi um negócio. Tem pessoas que, de fato, têm barra, mas no mesmo tempo, eles também dão. Adiantou que no dia 20 de junho a Assembleia Municipal estará reunida para analisar este assunto e aprovar uma deliberação que irá estabelecer critérios de silêncio de terrenos e, para isso, os beneficiários deverão estar cadastrados. Tchau, 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 tchau.